Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma aquarela nesse papel aqui, um papel preto só que apesar dele ser preto, ele é um watercolor paper, tá? Então é um papel pra aquarela, só que preto então eu vou fazer com tintas metalizadas pra dar um contraste, já tem um vídeo meu no YouTube que eu experimento essas tintas, então quem quiser saber sobre as tintas, dá uma olhadinha lá, né? no tutorial dessas tintas e vamos à obra, vamos lá, já coloquei aqui na paleta e agora vamos lá, vamos começar a brincadeira, eu vou usar também um pouco do meu pigmento normal acho, né? Não sei, vamos aprender com a fita crepe, ele é um papel 300 gramas, não vai enrugar na realidade, como eu não vou usar a folha inteira, eu vou dobrar, aproveitar pra cortar aqui com o meu cortador novo que legal, e... vamos ver... ah, legal, ó, vamos lá, então agora, ó, vou prender, eu vou fazer um floral pra isso eu vou deixar tudo muito fresinho, então agora eu vou, ó, pegar esse pincel aqui né, o da Vinci, o da Amon umedecida eu nunca fiz aquarela nesse papel com ele umedecido caiu aqui aquelas gotas, o que que eu fiz? você falou, ah, quer saber? Vamos molhar, vamos ver o que que acontece vamos fazer um fundo, eu vou me utilizar aqui desse, não sei se dá pra vocês verem desse branco aqui, se diz que é aquarela, então... ah, legal nossa, tomara que dê pra... eu vou até ver se eu arrumo essa iluminação olha só, ó, quero muito pra vocês consigam ver o que que tá acontecendo aqui no meu papel ele realmente se comporta exatamente como um papel de aquarela e a tinta também lindo, ó, vou chegar a isso aqui mais tomara que vocês estejam vendo, ó, a tinta, ela expande e cobriu aqui tudo a minha ideia, eu queria muito colocar aqui uma folhagem eu vou tentar, pessoal, ó, pegar um pouco de Sap Green vou misturar aqui com essa aquarela branca perolizada eu peguei o Sap Green, ó, daqui vou colocar aqui mais assim, né fui daqui e vou tentar fazer, ó, uma folhagem ó, vou pegar um pouquinho de azul pra mudar o tom do verde eu tô fazendo esse vídeo meio que assim, tipo na cara de pau porque eu nunca mexi com isso na realidade eu nunca mexi mas bora, vamos lá agora vou começar aqui, vou tentar agora a flor, eu tenho aqui, ó, um tom daquela aquarela lá florescente que é mais apropriada pro papel preto então, eu vou colocar a minha flor só que, ó, sinceramente eu não gosto desse tom sinceramente, acho horrível eu vou tentar ver não, aí deu marrom tá vendo como é vou jogar o magenta aqui dar o Insuri Newton o rosa aqui nesse rosa ah, outra coisa porque, sinceramente esse um aí não gostei a gente só vai dar uma misturada pra conseguir coloração bom nossa, pessoal eu concentrado aqui fui lavar o pincel não pode que eu bebo água agora eu vou pegar esse pincelzinho aqui ó que é um pincel nada mais é do que um pincel redondo que foi cortado ó tá pra fazer o meu miolo que eu vou usar essa coloração ouro só que precisa tá um pouquinho mais seco vamos esperar um pouquinho enquanto isso a gente dá uma reforçada aqui é quase que como que se eu tivesse pintando um gouache sinceramente só não é gouache porque o pigmento é claramente mais fino a gente sente isso só que ao mesmo tempo é mais fechada a cor, né o que é meio óbvio também porque se eu tô pintando aqui num papel preto e usando uma tinta perolizada branca obviamente que não vai ser a transparência a primeira característica as vezes a gente que tem um pouco mais de experiência não é sempre que é certa não né tem vezes que dá mico mas ok também porque é parte né do processo da criatividade tá dentro do que a gente chama de experimentar quem não experimenta também eu acho bem difícil de aprender ó tem que colocar água pelo que eu tô vendo senão não 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 realiza tá vendo agora pus a água agora ok também não gostei ela precisa de de água assim dá uma leveza maior ao trabalho deixa eu ver como é que é ele retira também tá vendo que nem um papel aquarela normal vamos lá ver se tá eu acho que já dá vamos colocar um pouquinho do douradinho aqui olha só exatamente o que eu queria tá deixa aqui um pouquinho que fica bem bonitinha a textura né agora com meu pincel tá limpo aqui deixar mais limpinho e aqui ó agora eu vou puxar com um pincel fino pessoal ó vou usar esse número 2 da Cotmo e agora esse cabinho eu vou fazer ele misturadinho um rosinha que eu usei com o douradinho né daí agora a gente vai puxar aqui tá grosso não gostei vou pegar esse aqui número 0 um pouquinho da tinta quero mexer muito porque sinceramente eu gostei tá só que aqui ela tem né uma formaçãozinha que é uma taça né uma tacinha mexer muito não gente porque a gente acaba muitas vezes pecando pelo excesso eu esperar secar pra ver o que que na real a gente pode dar aí de um pouquinho de luz né vou dar uma luzinha aí com essa aquarela mais clarinha branquinho né talvez fosse legal entrar com branquinho mesmo porque ela acaba dissolvendo dissolvendo a de baixo é isso que eu tô vendo né bem característica da tinta aquarela ó como o papel também é bom o que acontece passar muito vai sair a camada que eu coloquei embaixo então agora eu tô mais me ocupando de detalhe é da composição mesmo pra gente ter uma composição harmônica do que com a a minha flor que eu na real só vou colocar um pouquinho mais de fundo aqui porque eu não sei se dá pra ver no vídeo mas a medida que ela vai secando fica o brilho da tinta perolizada né aí aparece por exemplo que nem aqui ó buraco né a gente vem e cobre e aqui também ó o que eu acho que merece vocês estão vendo que eu tô penando aqui pra fazer um negócio que fique legal porque eu nunca mexi com isso pessoal né normal agora aqui eu vou tentar também mexer com a espátula e o que acontece aqui ah olha só fica legal gostei ó se tivesse pego um pouquinho mais úmido aqui eu conseguiria um raspado mais legal mas tá ótimo muito bonito gostei da novidade aqui eu faço eu gosto né pessoal mas eu acho que é isso né a primeira pessoa que tem que gostar do trabalho da gente é a gente mesmo isso faz parte também do aprendizado eu vou só dar uns detalhezinhos finais a nossa flor aqui agora sim com essa tinta mais pura dá pra gente sentir um pouquinho mais de vibração bem bonito que fica porque como ela é bem mais transparente ó não sei se dá pra vocês verem mas a transparência fica bem 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 marcada bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo já tô finalizando aqui se vocês gostaram deixa seu like é super importante se inscreve no canal tá se você também tiver alguma dúvida se você tiver sugestão também deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de responder tá bom muito obrigada e até o próximo vídeo tchau 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 tchau